Quero ter com os olhos teus Comprante, adoro a Deus Adoro essas coleções de balas Comprante, adoro a Deus Desde a hora em que te vi Minha alma presa do ar Desde a hora em que te vi Minha alma presa do ar Como eu olho atrás de mim O sol atrás da lua Como eu olho atrás de mim O sol atrás da lua Assim o sol se apagar O infinito estarei-os Quando o sol se apagar O infinito estarei-os Que a luz do teu olhar E a cor dos lábios teus A luz do teu olhar E a cor dos lábios teus 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 Obrigado.